Quando minha família briga pro qual é o melhor sabor de picolé Eu tenho o melhor picolé do mundo que é de molango Esse seu picolé é sem graça, é todo fubanco E eu não vou dividir o meu picolé com você O meu é o mais gostoso e você só pode ver Isso é artificial, nem tem morango de verdade O meu sim é verdadeiro, ele é de chocolate Isso aí é corante, essência, açúcar e água Toma aí seu suco congelado com gosto de nada Pela boca rapa, eu para de provocar o garoto Até porque picolé de coco é muito mais gostoso Com esse calor vai bem demais, um coco bem gelado E o picolé de coco é um coco congelado Com esse gosto ruim você não tem nenhum moral Picolé de milho verde tem sabor tradicional Lembra a festa junina e minha infância lá na roça Milho dá certo com tudo, a comida mais gostosa Vamos ver quem vai vencer, come daí seu favorito De molhango? De chocolate? De coco? Ou de milho? Ou é outro? Comenta aí